E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrada, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face E qualquer rede sociais Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas veja o que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Joga, 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 joga E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrada, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face E qualquer rede sociais E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrada, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face E qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Liga a cobrada, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face E qualquer rede sociais E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrada, pra mim tanto faz Liga a cobrada, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face E qualquer rede sociais Vai dançar agarradinho pra beijar na boca hoje Deixa o gol do peixe, menino Chama! Oh! Rocha, rocha, bora! Que é isso, outro? Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansando pra dizer que tá fazendo frio e você nem aí Liga a cobrada, pra mim tanto faz Liga a cobrada, pra mim tanto faz Liga a cobrada, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face E qualquer rede sociais E manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem ou face E qualquer rede Essa é de mais, essa é de mais, essa é de mais Vai dançar agarradinho, bora Te dei meu coração, já mandei carta te declaro E se você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Eu tô morrendo de amor Arraja, arraja, arraja Não basta nisso de uma vez Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me perdecer ia dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Te dei meu coração, já mandei carta te declaro E se você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Eu tô morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo Arraja, arraja Eu resolvi Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me perdecer ia dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Queria dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Vamos ligar Mais uma boa, mais uma boa, mais uma boa, bora Chama, 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 chama O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou Feio de emoções Oh, pra mim e pra você Arroja, arroja O mundo de amor O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Feio de emoções Oh, pra mim e pra você Arroja, bora! Vou fazer um mar Em perfume francês Pra você se banhar Todinho essa vez Lá que as nas paredes Eu sei de cristal E a tua piscina Se eu me negra Vou fazer um carro Todinho em ouro Pra carrega nele E se não for o bastante O que eu posso fazer Pra te oferecer O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Feio de emoções Oh, pra mim e pra você Oh, o mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Feio de emoções Oh, eu sou Pra mim e pra você Arroja, arroja O que que é isso? Pode música nova, pode música nova Pode música nova, bora, chama Vai nessa agarradinho, vai nessa agarradinho Vai nessa agarradinho Mais um sucesso Mais um amor Baixa, menino, bora Só Deus sabe que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Foi do rei Mas eu tenho que te tirar na barra Com meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que gulir Com essa decepção De ter amado muito Com seu amor de menos Mas coração é cego Quando assusta sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Se for outro e joga É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quiser vai ser isso no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você sempre é top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não E ter amado muito Com seu amor de menos Mas coração é cego Quando assusta sentimento Que eu te desejo sorte Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Tá preocupado no que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso eu tenho Eu pensar se eu vim de ter feito O que chamar de eu Eu chamo o disco Não quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Falou? Canta Bela Vista Canta meu povo Bora! Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser permitido Que a culpa é nossa De ser detraído De ser permitido Já que você não quer sair Como o ruim da história Então mexe aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa Festival do peixe Bora! Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser permitido De ser ser um voz Já que você não quer sair Já que você não quer sair Como o ruim da história Então mexe aí E a culpa é nossa O que é que é isso, menino? Rocha, rocha, rocha Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez O amor se desfez Não deu em nada Você errei Tudo aconteceu Não foi em nada Não foi em nada O que é grau na escada O pensamento Absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de De você Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho A vida vai me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E quem me queira Vem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais coisa Terro Terro Pensamento Absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de De você Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor Ao meu amor E quem me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Agora não posso beber Se eu beber Eu não canto A minha estrada Sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Saiba dar valor Ao meu amor E quem me queira E quem me queira Tem Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eita gente Boa noite Obrigado pelo car... Que rapaz Meu Deus Eita meu pai Bora que música Oh menino Meu querido Ranulfo Tamo junto Presidente da câmera Frederico Reis Tamo junto Meu vereador Peixinho Tamo junto Bora produção Danilo Passos Chama Essa é demais Essa é demais Essa é demais Vocês conhecem Calma Deixa eu respirar um pouco E aí? E aí? Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Canta meu povo Canta O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já deu uma hora Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Faça a escada, por favor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Aprendeira Falando um pouco Eu preciso Gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso Aprendeira Fala não Vou Precebo Gostoso Rocha V Bora Rock Sabe Isso Valeu seu galinho Pra beijar na boca Hoje Vem Lindo Bora Rocha V Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Deu uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de ver Cê gosta é da conquista Arrocha 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 Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender Aprender A falar Não Pouco Rechevo Gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender Aprender Fala Não Pouco Precevo Gostoso Rocha Menino Doura Ô menino Baixinho 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 Tem pintuzeiro hoje aqui Tem pintuzeiro hoje aqui Tem pintuzeiro Eu vou descer daqui a pouquinho Daqui a pouquinho O que é que é isso menino Só pra judiar Só pra judiar Bora Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar Aquele olhar Aquele olhar De quem não quer Rocha Rocha Bora De quem não viu Joga 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 Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Vídeo 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 Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor Amor Não me deixe assim Amor Joga 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 Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô carente Eu tô Eu tô Chama menino Chama Tchê-nê Tchê-nê-nê O que é que é isso menino Tchê-nê-nê Mais uma copa Joga Joga Eu acordei Com a vontade de mandar o texto Do tamanho do mundo Mas eu não andei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo Foi não enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na rola E se eu conheço bem aquela récora Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a sumir Do medo de te perder Pois meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na rola E se eu conheço bem aquela récora Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Relar Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou um covarde a sumir Do medo de te perder Pois meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Mais um sucesso, mais uma boa Sucesso do embaixador Gustavo Lima, bora Rocha menino, ora Fecha os olhos Tira a roupa Só se chama boca Tenho o mel E a calma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Sou real E bom demais Vendo aqui toda vez Vendo aqui toda vez Deixa o povo, deixa o povo A gente faz amor E eu E eu E eu E eu Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O seu desejo O seu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só se chama boca Tenho o mel E a calma Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Sou real E bom demais Vendo aqui toda vez Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo O meu desejo é imortal Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito negros Eu tô carente desse olhar que mata Essa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda E pedindo fica só mais sustento Tô feito mato Dejejando a chuva E o cara da filha esperando o sol Eu tô carente feito prisioneiro Vivo pesadelo Um beijo e senta em chão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Não há poesia e forma de canção Quem sabe? Tira a voz do pé e canta Tira a voz e diz Sem você Sou casal doce em casa Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver comigo Promete amor sincero Quero a vida inteira Com você O meu inferno Vira primavera Vivo e me jurado Está apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir no seu caminho Chegarei ao céu Tô provando o gosto Amar com o doce mel Diz mentira Diz mentira Diz palavras Entro no seu jogo Procurando a água Só encontro fogo E queime nesse fogo Arroja vai Quando você vai Tão apaixonado Meu amor Meu amor Eu sempre estaré contigo Olho nos seus olhos Emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo faltou Sinto que respiro Canta, canta, canta Mentes tão bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem E até sei que imaginar Que não quer me enganar Que me ama em ti Você me ama em verdade Você me ama em ti 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 O que é que é isso, menino? O que é que é isso, menino? Gente, vocês são demais, gente Danilo Passos, tamo junto Toda organização dessa festa maravilhosa Chama, menino Tem uma carta pra ler E tem um anjo pra me ajudar Vou descer nessa, vou descer, bora Será que já... Quinto, quinto, quinto Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E deixou-se pra sonhar Fala agora, por favor Fala agora Eu preciso só saber Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Arroja, presseda Arroja, pede Aroja, pede Aroja, pede Perse aqui João attinge E eu canta Valente Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Cheguei, 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 bora! Mais um, mais um, mais um, mais um, bora! Cadê, 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 cadê? Chama, meu filho, chama! Bebe no gargalo, bora! Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pau E quem pediu só piada De cama em cama, espalhando o carinho Virando a carência de quem está sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora Beba no gargalo, macho! Tem que beber no gargalo, rapaz! Mas ela não é rapariga Como o pado Calma, menino! Eita, rapaz! Ela não é rapariga Só dá mais duas doses Mais duas doses Mais duas doses Vai! Vem! 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 Eita, musicou! Vem! 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 Senta aqui comigo no sofá Eita, é hora de abrir o jogo Nosso amor caindo de água abaixo Cê deixa a virar relax E para o apago fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho já não me faz dormir Me siga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vi novela e nem lido o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego seu É assim! Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 Se eu bebeu no canto Se eu bebeu no canto Aí eu fico roubo no canto Nada Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Isso que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Joga, 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 joga Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito Que desse jeito eu não estou aguentando Decida Repare de uma vez Peste delírio Talvez você precise Pra entender o quadro Ainda te amo Garçom, olhe pelo espelho A cama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda intensa Quando ela se sabe Para dançar Essa dama Já me fez Hoje Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero Eu não quero que ela note Em mim tanta Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro Vou ver se eu lembro Se eu lembrar o canto Olha Bom dia Uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Melhor Quem apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sou Tira a voz do Pedro Tira a voz do Pedro E vou te amar Pra sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Bora Você pode encontrar Muitos amores Mas sim Ninguém vai te dar Lembrar de mim Sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim E aí Canta Eu vou ficar Nas noites E a solidão Saudade vai chamar Meu nome Meu nome Eu vou ficar Nos gestos tristes De paixão Nas novas Sonho de verão No toque do seu telefone Joga Você vai ver Você vai ver Oi O que é que é isso? A foto aqui? Cadê? Vamos lá? Quem é você? Alô Danilo! Alô Danilo! Oh, 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 oh Como novela O nosso amor chegou ao fim Como a cena de novela Que eu vi na TV Toda essa imagem Cada cena de amor que eu decorei Guardei no peito Só amei você Foi contagem regressiva Para o fim da nossa história De amor Beleza? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Intervalo de paixões Só que não tem volta Uma chuva que parou Foi assim que eu decorei o três Carozão Eu sofri por esse amor Arrocha, 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 arrocha Foi um momento Foi um momento indecessivo Que perdi você E sem querer Me veio as lágrimas Silencio no estúdio de um amor Tomado a dois Foi o último capítulo Pra nós dois Estou naquele nosso amor Arrocha, menino Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Oh, 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 oh O que sai? Nosso amor foi lindo como de novela Mais uma boa, boa Chama, chama, chama O Natalinho Acende mais, acende mais, acende mais Tudo lindo? A vida é a expressão de nós todos Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Meu arrependimento Se não for soltar pra gente voltar Se orgulho, eu confesso que ia até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar um amor que eu nunca te dei Bela Vista, grata! São quatro, tá? Joga! Joga! Beijo em outra boca, não esquecer a sua E beijo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Barrido de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa E quando chega em casa bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Foi do medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Foi do medo De nunca mais ter o seu beijo Bora pôr uma música nova Bora, chama! Vou! Oh, já menino Vou! Música nova, música nova Vem, 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 vem! Vou! Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Fui sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já estava gostoso Quando já estava atolado Eu não pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois E um ano em pouco Bela Vista, canta! Canta, cê vem! Cê vem me buscar Salva do amor Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre correr Amor no quarto de BR Igual dois sujeitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém A rocha, bora! A rocha, bora! Cê vem me buscar Salva do amor Eu sei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre correr Amor no quarto de BR Igual dois sujeitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém A rocha, bebê, bora! Saiba que um homem apaixonado Não sei de fome Só sinto ser dividido É cachaça demais Prefeitura de Canção, salva! Eu fiquei com uma pessoa Eu já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já estava gostoso Quando já estava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano em pouco Canta, meninas! Canta, canta! Cê vem me buscar Salva do meu vidro Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos sujeitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Salva do meu vidro Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos sujeitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Manda um oi aí, divino! Mais uma que tá no CD Mais uma que tá no CD Agora! Oh! Você já foi De você Dois meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Oh! Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Seu olho Ela cismou com o contato Diferente e disse Fala a verdade Agora na minha frente Manda, manda! E manda o oi aí Eu vejo ele falando com você Eu vejo o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo o nada a ver E manda o oi aí E manda o oi aí Que eu vejo ele falando com você Você dá uma mensagem de trauma O que me vale ou de me perder Ele não teve o que fazer E aí eu vou falar o quê? O que é que é isso, menino? Mas o detalhe não escapou Seu olho Ela cismou com o contato Diferente e diz Fala a verdade Agora na minha frente E manda o oi aí Que eu vejo ele falando com você Eu vejo o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo o nada a ver E manda o oi aí Que eu vejo ele falando com você Você dá uma mensagem De provar o que me vale ou de me perder Aí não teve o que fazer E aí eu vou falar o quê? Oh! Rocha! Rocha, menino! Essa é demais, essa é demais Mais uma torta Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras boas Sente seu sabor Procurei em outro corpo O perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não bastasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar Nem tentar me convencer Que um dia amei você Arroja, demora Arroja, Pedro O Pedro Mais uma boa, mais uma boa Música nova, música nova, música nova Vem, vem mais uma Vem, vem O Camelô, menino Festival do Peixe Chama, meu povo De áudio Estúdio Diego, bora Ves cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de Deus Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Arroja, arroja Tô vaqueiro, braço, pregada E chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Arroja, menino, bora É prefeito, a Vilma Gomes, bora Ô Rogério, bora Ô Rodolfo, chama Frederico Reis, tamo junto, bora Ves cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de Deus Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai agradecer Eu tô em bela Tô vaquejada, mas que eu lembrei Tô vaqueiro pra sofrer E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei E na vaquejada eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Alô, peixinho, bora Veio do peixinho, chama Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Sabe que a gente chegou O ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí, beleza? Bora! Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Arrocha, bora! Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de... Canta, meu povo, canta! E um beijo do cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar, mulher, vai devagar, mulher, vai devagar E meu coração ainda é teu Não mostra nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta barra Deixa eu te superar O que é que é isso, menino? Bora! Eita, menino! Gente, é o seguinte Tá chegando nosso horário Quero agradecer o carinho A presença de todos Pela essa energia positiva de todos vocês Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos Vamos fazer três músicas, pronto, chama Chama, menino, bora! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado um amor Canta! E se quer procurar Procurar Se quer vai escolher Procurar Se eu tivesse que perocar Se eu tivesse que perocar Se eu tivesse que perocar E se eu tivesse que ter Uma teria você A outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Chama, bora! Rocha, 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 vem! O que é isso? O que é isso? Pra desconfiar Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar Procurar Se quer vai escolher Vai escolher Se eu tivesse que perocar E se eu tivesse que perocar E se eu tivesse que ver Uma seria você A outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Arroja, arroja, vem! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Meu passarinho de inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer E no final lembrar você Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer E no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Saideira Saideira, saideira Chama, chama, menino Chama, mora Oi Que que é isso, menino? Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu sou Seu fogo Você me abraza Água de chuva E mais Quando o clima tá quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor E a paixão Toma conta Por bem A gente se gosta tanto Tanto, tanto, tanto Tira a voz do pé Seu coração é seu Todinho, todinho É seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu Arrocha, arrocha, arrocha Bora! Um, dois Arrocha Chama, menino Bora! Vê! Que que é isso, menino? O que uniu a gente não separa Eu sou Quando falo baixo Você grita A gente briga A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor A minha paixão Toma conta Por bem A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é o meu coração é seu Todinho, todinho, todinho seu É seu É seu Seu coraçãozinho é meu É meu Rocha Vendido por amor O que é que é isso, o que é que é isso Baixinho, é o seguinte Gente, chegou nosso horário Obrigado pelo carinho de todos, pela presença Que papai do céu abençoe a todos Eu desci aí pra levar a pintu pra galera Ainda algumas pessoas tiraram foto Mas alguma não teve como Vou tá atendendo todo mundo no camarim ali, beleza? Quem quiser tirar foto, pode ir lá pro camarim Que a gente vai tirar essa foto, com certeza Vai ali pro camarim, vai ficar legal, porra Não é? Vem aqui Segura aí Obrigado, meu Deus, obrigado, gente, valeu Festival do Peixe Menino Porrada de Bela Vista, obrigado, gente Prefeitura de Canção, bora, filma, bombes Bora, Rogério, bora Alô, Frederico Reis Alô, Frederico Reis Obrigado, gente Alô, alô, peixinho Danilo Passos, fora Valeu, valeu Guarda Municipal, obrigado Valeu Polícia Militar, valeu, gente E até a próxima Se Deus quiser Rock Salis O Camilo mais apaixonado do Brasil Que curtir o Rock Salis aí! O Camilo mais apaixonado do Brasil